10 horas e 57 minutos e cerca de 1 milhão de microempreendedores individuais têm até a próxima quinta-feira para regularizar as dívidas do Simples Nacional sob risco de serem excluídos do regime tributário. Para saber mais sobre as opções de pagamento e negociações das dívidas, nós conversamos agora com Rosário Brito, analista do SEBRAE, o qual eu dou meu bom dia e seja bem-vinda ao Jornal Manaíra. Bom dia a todos. Então, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre essas dívidas com a Receita Federal, essas dívidas governamentais dos MEI, dos MEI e EPP. Todos sabem que já foram notificados, quem já foi notificado, quem verificou lá no domicílio tributário, que tem até o dia 31 para quitar essas dívidas. Para parcelar, você pode parcelar, faz a negociação junto à Receita Federal no próprio site. Ou então, você pode quitar a dívida também no próprio site, retirar os boletos, ou substituir por algum crédito que você tenha no fisco. Então, faça isso o mais rápido que você puder, para que você não venha a sofrer essa penalidade de perder, de estar como MEI, de estar no regime do Simples Nacional, que lhe beneficia tanto. Então, nós convidamos a todos, aqueles que ainda não tentaram parcelar, aqueles que não tomaram conhecimento da dívida, procurem os órgãos responsáveis. Veja no seu domicílio tributário. Se você tem contador também, quem é ME, EPP, faça isso, não perca essa oportunidade de quitar seus débitos até o dia 31 de outubro, porque senão você será excluído e ficará através do regime lucro presumido ou lucro real. Isso não é bom para você, que vai ter um custo maior. Quais são as dívidas que esse segmento dos microempreendedores individuais, eles podem ter acumulado, que leve a essa condição de perder a inscrição no Simples? Eles podem ter feito algum parcelamento, ou então não ter quitado algum boleto do DAS, eles podem ter acontecido isso. Ainda ontem eu atendi o cliente nessa situação. Ele tinha pago... Então, isso significa o quê? O DAS é o documento de arrecadação do Simples. Então, esse DAS tem que ser pago mensalmente, que é o valor que ele paga todo dia 20 de cada mês, ele paga os seus tributos, que é um valor até R$ 72,00 que ele quita. Em relação às dívidas, os microempreendedores individuais, eles podem ter acesso, é fácil ter acesso à quantidade de dívida, ao valor dessas dívidas e fazer o pagamento, ou é melhor ter a presença, a ajuda de um contador? Então, o MEI não precisa do contador, mas numa situação que ele não saiba, ele pode procurar a casa do empreendedor, é a sala do empreendedor, que fica na Deogo Velho 150, que é a prefeitura, e pode procurar o SEBRAE para orientar. A gente só não faz emitir os boletos, mas a gente orienta, nós temos pessoal capacitado para essas orientações. Ou então, caso ele saiba, porque tem alguns que sabem manusear, ele entra no site da Receita Federal ou no Gov.br, e ele vai verificar o débito que ele tem, e vai imprimir e quitar. Ele pode negociar, ele pode negociar, sim, às vezes paga pelo PIX, tem várias formas dele pagar. Essa negociação, ela pode incluir, por exemplo, o parcelamento da dívida em quantas vezes? Em até 25 vezes. Depende do valor, eles têm um valor para poder ele quitar essa dívida, assim, sendo parcelada. Depende do valor também. Além dessas dívidas, quais outras coisas que podem fazer a perca do SIMPLES? Ele pode perder se ele estiver também, assim, fora, digamos, se ele está exercendo uma atividade que não é coerente, ele pode ser notificado por isso. Então, ele deve procurar exercer as atividades que estão ali no seu CNAE. Quer dizer, porque existe uma, quando você vai abrir, no caso do MEI, microempreendedor individual, você tem que detalhar qual é a atividade que você vai atuar. Exato. O CNAE, se chama CNAE, Código Nacional de Atividade Empresarial. Ele escolhe uma atividade principal, MEI, e até 15 secundárias. Então, ele tem que estar dentro daquela regra para poder ele não ser excluído também. Então, se ele não estiver comercializando ou atuando na área que ele escolheu, isso também pode levar à exclusão do SIMPLES? Pode, pode levar à exclusão. Ou então, caso ele esteja passando do valor que o MEI tem até 81 mil anual. Se ele ultrapassar esse valor, ele pode sair do regime. Qual é a situação aqui dos microempreendedores individuais paraibanos? Tem muita gente inadimplente. Qual é a situação que a gente encontra hoje? Olha, tem 13 mil MEIs inadimplente, é a projeção, né? E tem 8.200, uma média assim, de ME e EPP. Então, é uma faixa de uns 21 mil totalizando entre MEI, ME e EPP. ME é a microempresa, o microempreendedor, né? E EPP, empresa de pequeno porte. Bom, essas pessoas têm até o dia 31 para providenciar a negociação das dívidas. Mas quem não tem o dinheiro para pagar tudo de uma vez, você já disse que pode parcelar. A partir do primeiro pagamento, a pessoa já fica livre dessa, enfim, dessa serasa empresarial? Exato. Ele não é, ele pagando, ele quitando o débito ou negociando, ele não será excluído do regime. Agora, caso ele não faça isso, ele será excluído e só pode fazer alguma ação a partir de janeiro de 2025. Ele pode também solicitar para votar a atividade que ele exercia, né? Como MEI. Na questão do simples, a grande vantagem... Quer dizer, vou deixar a pergunta para você. Quais são as grandes vantagens do simples? O nome já diz. Simples, a gente entende que é um regime que é mais simplificado em relação ao outro. Mas em termos de valores, também é muito diferente? É desigual? É, exatamente. O MEI, ele já tem aquele valor fixo pelas atividades que ele exerce, né? Se for comércio, tem um valor, serviço, outro, indústria e assim vai. E outra coisa, o imposto é menor para quem está no regime do simples nacional. O lucro presumido e o lucro real saem um pouco maiores, né? Sai um pouco maior o valor de tributos que ele vai quitar. Para quem está, como se diz, interessado em regularizar IT ou simples, quais documentos a gente precisa ter e onde a gente buscar? Ele vê no DTE, que é o domicílio tributário eletrônico, que ele entra na conta dele. Agora, ele tem que ter a senha, né? Que é do Golf BR. E lá ele vê, se ele souber acessar, ou ele tiver contador, o contador tem acesso, ele verá o valor do tributo. Ou então, ele pode ir na, quem é MEI, pode ir na prefeitura, pode ir no SEBRAE. Na prefeitura, ele já tira o documento. E no SEBRAE, ele vai ser orientado, vai ser demonstrado a ele como é que ele faz essa ação. Ou caso, quem tem contador, procura o próprio contador, que ele faz a negociação, mostra tudo lá, já sai tudo bem certinho. Rosário, você falou agora há pouco sobre o número de empresas, microempreendedores individuais, microempresários e APPs que estão em situação de inadimplência, cerca de 21 mil. Isso. Isso significa quanto no total do universo que nós temos de empresários que se enquadram nessas situações? Nós tínhamos uma quantidade bem maior do que isso aqui na Paraíba, mas os que foram notificados foram esses aí. Quer dizer que equivale a uma faixa de uns 40%, 45%. É grande a inadimplência. É grande a inadimplência. Porque, às vezes, eles deixam o MEI, ele paga um valor pouco, ele vai juntando, termina ficando inviável ele quitar aquele débito. Por isso que, quando a gente atende uma pessoa, sempre orienta para ele ter o cuidado de quitar todos os meses, que é pouquinho, para não acumular e depois ele não conseguir quitar aquele débito. A contribuição é fixa do MEI? É, do MEI vai até R$ 72,00. Mensais, né? Mensais, é. Ele paga mensal e isso dá direito ao INSS. São todos os direitos. Digamos, se ele paga regulamento, quando ele está em débito, ele deixa de ter, quando decorre um tempo, ele deixa de ter direito ao INSS. Ele perde a condição de segurado. Então, ele tem que ter esse cuidado de quitar, porque, digamos, se for uma mulher e ficar gestante, ela tem direito ao auxílio maternidade. Qualquer pessoa tem direito ao auxílio doença, desde que tenha cumprido a carência proposta pelo governo federal. Por que é que é vantajoso ser MEI? O MEI, ele tem algumas peculiaridades. Não é qualquer pessoa que pode ser o MEI. Ele tem que estar no regimento do governo federal, naquela legislação. Digamos, um corretor de imóvel, ele pode ganhar R$ 1.000,00, mas ele não pode ser MEI. Tem que estar dentro das atividades permitidas pelo governo federal. Mas qual a vantagem? O imposto é menor, é menos burocracia. Se ele chegar, eu quero ser MEI hoje, então eu vou abrir uma pequena lanchonete, eu não vou faturar acima de R$ 6.750,00. Eu vou ter só um funcionário, porque só pode ter um funcionário no regime do MEI. Tenho que ter o cuidado também, se eu tiver com auxílio doença e eu abrir um MEI, eu perco. Se eu tiver recebendo o seguro-desemprego e eu abrir o MEI, eu deixo de receber o seguro-desemprego. Se uma pessoa trabalha e ela abre o MEI, não tem problema algum. Só que quando ela for sair do emprego, ela não recebe o seguro-desemprego. Porque se entende que a pessoa já tem um trabalho, é um empresário. É uma fonte de renda, né? Então, tem que ter esse cuidado aí, que nós já atendemos várias pessoas que a gente não está recebendo, não recebeu o seguro-desemprego, porque eu tenho um MEI, acho um injusto, mas o SEBRA orienta. Só que a legislação é do governo federal, a plataforma é do governo federal, a gente é parceiro na orientação. Aliás, tem até algumas situações em que a pessoa entra, não como administrador, mas tem uma autonomenclatura sócio, tem o administrador e tem o sócio alguma coisa, que não responde. Mesmo assim, a pessoa fica... Se ela fizer parte da empresa de alguma maneira, ela não perde os direitos. Exato. Aí é sociedade. MEI não pode ter sócio. MEI é só uma pessoa. Tem que ter cuidado também. Se eu for um funcionário estadual, municipal ou federal, eu não posso ser MEI. Entendeu? Já está... Alguns dizem, não, tem que ver o estatuto, mas na maioria ele não pode. Aí eu já atendi um caso que uma pessoa, um funcionário federal, abriu um MEI e ele foi para fazer o SEBRAITEC, que é uma consultoria de inovação. E depois ele não voltou mais e eu falei com ele, ele voltou com a mãe dele para abrir um MEI para a mãe dele, porque ele tinha recebido uma notificação dizendo, você quer ser funcionário federal ou você quer ser MEI. E por que existe a incompatibilidade? É porque é uma regra do governo e até assim também a questão de transparência. Porque se eu tenho uma empresa e eu quero vender para o governo, aí eu não posso. Eu já vi gente deixar de ser empresário porque assumiu um posto federal, passou no concurso. Então, é uma premissa básica do nosso governo federal. E assim, parece ser justo por conta que você pode se beneficiar se você estiver ali naquele... É, em tese você pode ter informação privilegiada. Exato. Rosário, quem é que mais procura vocês lá no SEBRAITEC? Qual o tipo mais comum de reclamação? Ou de dúvida? De dúvida, eles têm dúvida em relação ao MEI, quando eles têm. Sobre os tributos, sobre alguns documentos que eles recebem. Também fake, eles recebem muita coisa. Eu já atendi duas pessoas que pagaram para abrir o MEI e é gratuito. Então, chegam boletos que falam. Ele entrou no site achando que tem muita gente que é desinformada, não sabe que é gratuito. E os bichinhos abriram, queriam tirar um financiamento. E chegaram lá, nem aberto o MEI e estava, era golpe. Pagaram 300 reais cada um, infelizmente. Aí tem que ter esse cuidado. O MEI não é pago, ele é gratuito para abrir o MEI. A não ser que você contrate um contador para abrir o seu MEI, aí você vai pagar o contador. Você não precisa ter um contador. Você tendo aquele relatório de atividades, onde você coloca o valor que você faturou, mesmo sem ser com nota. O MEI não é obrigado a ter nota para a pessoa física, só para a jurídica. Então, ele fazendo isso, ele sozinho, juntando aqueles documentos todos os dias, ele pode ficar sem um contador. Porque ele não vai ter aquele custo. Muito bem. Em relação ainda ao microempreendedor individual, você falou agora há pouco que ele não precisa pagar ninguém para abrir. Ele pode fazer isso sozinho. Como é que ele faz? Como é que se cria o MEI? Ele entra, primeiro ele precisa ser orientado. A gente tem uma, o SEBRAE tem uma cartilha. E tem também os profissionais que orientam, dizendo quais as vantagens e quais as desvantagens também. E o que ele precisa para poder abrir o MEI. Ele, como falei, não pode ser funcionário público. Mas essa abertura ele faz pelo computador, sozinho, ou ele precisa ir ao escritório? Ele pode, é bom que ele se intere antes de ele ir acessar. Que ele pode fazer pelo portal do governo federal. Portal Gov.br. Nesse portal, agora ele precisa também ter uma conta Gov.br. Que hoje quase todos nós devemos ter. Para acessar qualquer coisa do governo, a gente tem que ter essa senha e não perder. Porque se ele perder depois, dá trabalho. Muito bem. E a documentação, como eu já havia perguntado. Quais documentos para ele fazer essa abertura do MEI? Para ele fazer a abertura do MEI, ele precisa ter os documentos principais. Identidade, CPF, um comprovante de residência para colocar. Ele tem que ter um endereço para colocar a sua empresa, o seu MEI. E ver também se naquele endereço a atividade que ele quer colocar pode ser. Digamos, se ele for abrir uma serraria. Tem que ver se naquele local ele pode abrir. Por isso que ele tem que fazer a busca prévia na prefeitura. Não pode ter outra pessoa com a mesma atividade na localidade. E ser no MEI? Não, não. Sim, no mesmo endereço. Isso. Não pode. Se você é uma sala comercial. A não ser que seja desmembrada. Mas, se é aquela sala, só pode um MEI naquele local. Só pode um endereço comercial nessa localização. Pode ser um problema, realmente, para a pessoa que vai, por exemplo, alugar uma sala comercial. Se já tiver alguém com a mesma atividade. Não é nem a mesma atividade. Não pode ter endereço comercial. Inclusive, a pessoa tem que observar, quando loca uma sala, se ali, fazer a busca prévia para ver se a pessoa já encerrou as atividades. Porque, se ainda tiver com aquele endereço, ele não consegue abrir. Agora, digamos, eu estou querendo abrir um, sei lá, uma lanchonete delivery na minha casa. Eu posso usar o endereço residencial como MEI? Pode. Você pode usar o endereço comercial, desde que não seja apartamento. Aqui em João Pessoa tem restrição para apartamento. Você não pode. Até porque o próprio estatuto do edifício não vai permitir isso. Porque vai ter circulação de outras pessoas naquele local. E não é permitido. Agora, se por um acaso, naquele endereço, houver abertura para você fazer isso, aí você pode, mas a prefeitura não permite. Entendeu? É possível, aliás, é preciso que o microempreendedor, ele declare os ganhos como MEI no imposto de renda? É, ele faz todo ano. Ele faz a declaração anual de faturamento. Ele tem que fazer. Se ele não fizer, ele pode até ser desenquadrado. Fica ali pendente todos os anos, eles têm que fazer até 31 de maio essa declaração. Rosário, qual é a atividade aqui na Paraíba que é mais frequente ter MEI? Nós temos várias atividades, mas nós percebemos que as mais atendidas é alimentação fora do lar, no caso, lanchonete, pequenos restaurantes, marmitaria, beleza, a gente tem muito, salão de beleza, manicure individual, que chama naio design agora. Naio design, exato. Pronto. Nós temos todas essas atividades e estão surgindo mais algumas agora. porque tem algumas atividades que não pode ser MEI, o pessoal até quer, vai perguntar na área de tecnologia, mas eu não posso ser, mas não pode. Porque depende do código de atividade para poder ele ser MEI. Então, basicamente, o pessoal da tecnologia tem dificuldade de se enquadrar. Tem, a não ser quando é venda de alguma coisa, mas da área de tecnologia mesmo, de inteligência artificial, ele não consegue. Ok. Rosário, queria agradecer, queremos agradecer pela sua presença aqui, nos ajudando a entender mais sobre essas questões e reforçar, agora no finalzinho da nossa conversa, o prazo que está acabando e os microempreendedores individuais, eles precisam correr. Exatamente. Então, quem quiser pode procurar o SEBRAE ou então ligar 0800 570 0800. Tanto no bairro dos estados, na sede, como no Shopping Mangabeira, nós temos a agência sul do SEBRAE lá. Nos procure, ou procure a sala do empreendedor, mas não deixe perder essa oportunidade de continuar como simples nacional, porque depois você terá dificuldades para retomar esse caminho. 11 horas e 19 minutos. A partir do dia 21 de dezembro, as empresas paraibanas estão obrigadas a ter atendimento que facilite a contratação ou cancelamento de produtos e serviços. A partir do dia 21 de dezembro, as empresas paraibanas estão obrigadas a dispor de atendimentos integral para facilitar o processo de contratação ou cancelamento de produtos e serviços em seus estabelecimentos. A iniciativa tem como finalizar...